Música Como vocês podem perceber, já estamos em clima de Natal. Afinal, chegou dezembro e já está mais do que na hora de Papai Noel entrar em ação e garantir os milhos da fome. Música Eu já antecipei os presentes de Natal desse ano. Além de evitar a correria, de ter que comprar em cima da hora, a gente fica mais à vontade para escolher, para pesquisar. E isso, gente, pode acreditar que no final das contas faz uma diferença danada no orçamento. Lá na Spauzende mesmo, deu para comprar o presente de todo mundo. E é lógico que é ótimo ganhar sapato agora, final do ano, mas lá também tem outras N opções que dá para você comprar o presente de todo mundo mesmo. E eu vou dar uma antecipada para vocês das minhas escolhas. Então, eu vou estragar um pouquinho a surpresa de Natal da minha família, mas é por uma boa causa. Desculpa, família. Então, vamos começar pela minha mãe. Para ela, eu escolhi uma bolsa, que eu acho que é um presente que toda mulher ama e está sempre precisando. E eu escolhi essa aqui da Petit Jolie, que é nude. Ou seja, básica, combina com tudo, não tem como errar. Meu pai, esse ano, vai ganhar um cinto. Mas não é um cinto muito, não. É um cinto mesmo, esse aqui da Ferracine. Eu escolhi ele marrom e esse modelo, porque eu acho que combina com tudo. Tanto com traje mais social, como no próprio dia a dia, com roupa mais informal, jeans. Acho que fica bem legal. Já o namorado vai ganhar sapato novo. Eu escolhi esse aqui, da Sapato Terapia. É uma linha super confort. Então, amor, é para não ter desculpa mesmo para dizer que está desconfortável, que está incomodando, viu? E ele consegue alinhar duas coisas muito legais, que é estilo e conforto. Na cor bordô, né? Que é super tendência. A minha irmã vai ganhar uma carteira. Carteira nova. Essa aqui, da New Casual. Lembra que eu até mostrei uma dessa bem parecida aqui no Vem Que Tem? Aí minha irmã gostou tanto da minha, que eu acabei pegando essa aqui para ela. Porque aí já é certo que ela vai gostar do presente. E como os preços e as condições de pagamento lá na Exposende estavam muito bons, Papai Noel esse ano vai ser bem generoso. Eu comprei também esse presentinho aqui para a minha pirralhinha Maricota, que é filha de uma amiga muitíssimo querida. Esse sapatinho da Bibi. Vermelhinho, a cara do Natal. Agora que vocês já viram minhas compras, está vendo que dá para comprar o presente de Natal de todo mundo lá na Exposende? O presente é simbólico, mas não deixa de ser uma forma de demonstrar carinho para quem a gente ama. E demonstrar carinho nunca é demais, não é, gente? É isso. Até semana que vem com mais dicas.